O Vulto no Telhado Durante dois meses, toda vez que olho para fora da minha janela, vejo aquela figura em cima de um telhado me observando, apenas me observando. É estranho como nos acostumamos com isso. Você sabe que ele tem más intenções, porém não consegue agir porque a criatura ainda não fez nada. Isso me incomoda. Tenho medo de sair de minha casa mental e enfrentá-lo. Não sei se me falta coragem ou se realmente não é necessário. Afinal, ele já está em cima daquele telhado há tanto tempo que se tornou parte da paisagem. Às vezes até esqueço que tem alguém ali. Entretanto, há algo novo para registrar. Há mais ou menos uma semana a sombra se moveu, chegando mais perto da minha janela. Agora ela habita o telhado da casa ao lado. Já consigo ver seus olhos. São profundos como um precipício, perigosos como o cano de uma arma e brilhantes como as luzes de um caminhão. Há muito que eliminei meu último inimigo. Lembro do quanto ele me desestimulou a lutar. Foi praticamente uma guerra. E agora, anos após aquela batalha maldita e travada dentro do meu próprio quintal, vejo algo semelhante. Lembro que Porlock, meu antigo inimigo, possuía um amigo chamado Spark. Talvez seja ele querendo vingança. Talvez tenha encontrado os planos de Porlock e os tenha melhorado. Que merda. Minhas hipóteses só me levam ao mesmo nome. Quem mais poderia ser? Crio coragem, abro a janela e grito que pelo menos diga como se chama o novo vizinho. No mesmo instante, sinto uma corrente de ar muito fria emanando diretamente da criatura. Fecho a janela e a cortina. Afinal, as janelas da alma são impenetráveis dessa maneira. No mesmo instante que tuas costas, o som perturbador do vidro quebrando vem acompanhado com aquele verdinho escondido por uma capa negra. A entidade, então, tira o capuz, revelando seu rosto idêntico ao meu. Ela olha para mim, com aqueles malditos olhos descritos anteriormente, e se apresenta. Confundir-me com Spark é quase uma ofensa para mim. Tuas hipóteses são tão ruins quanto os planos dos teus inimiguinhos anteriores. Daqui para frente, verás o verdadeiro poder do aleatório. Daqui para frente, não seremos mais vizinhos. As colegas de quarto, muito prazer. Me chamo Colapso.